Erick TV é pra você, olha só que legal, estou aqui com o Cleiton, tudo bem senhor? Eu até fiz aqui umas perguntinhas aqui pra anotei, o teu nome inteiro por favor? José Cleiton Rodrigues Parente. Epa, que legal, você nasceu onde senhor? Na cidade de Freixeirinha. Freixeirinha, quantos anos o senhor tem? 47. Ah, o senhor é casado, tem filho? Sim. Qual o nome da esposa? Silvani. E os filhos? Tem três. Qual o nome, pode dizer aí. Ana Vitória Naracinta e Silas Dimitri. Que legal, o que você faz da vida? Eu trabalho numa loja. Aqui na XAM.com, né? Exato. Olha só aqui, XAM.com, que legal, está bonito isso. Aqui é a última, o senhor estudou? Estudou aonde? Estudou o que? Eu estudei e sou formado em serviço social. Que legal, parabéns aí, Erick TV é pra você, Cleiton. Parente, um beijo e amo. Tá bom?